Um carro com quase meia tonelada de maconha foi apreendido no início da madrugada desta quinta-feira na PR-383 em Doutor Camargo. O motorista não obedeceu a uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Estadual, fugiu e abandonou o veículo em seguida. O carro transportava vários fardos de droga, cujo peso total foi o de 494,95 kg. Já em outra abordagem, uma equipe da Rotanda Polícia Rodoviária Estadual apreendeu um carro carregado com 46,5 kg de maconha no início da manhã desta quinta-feira na PR-323 no Trevo de Perobal. O motorista fugiu da abordagem, bateu e abandonou o veículo. Uma pessoa foi presa e outra conseguiu escapar em meio a um matagal. Sobre estes dois casos, o tenente Alexandro fala com a nossa equipe. Na verdade, os policiais deram uma voz de parada para o condutor do veículo, para ele estacionar e passar pela fiscalização, porque eles estavam ali fazendo isso, mas ele desobedeceu e tentou se evadir. Os policiais foram no encalço, entraram na viatura e foram em seguida atrás desse veículo, mas quando alcançaram o carro, ele já estava abandonado às margens da rodovia. O condutor não foi localizado, fizeram diligências ali nas imediações, também não podiam abandonar o veículo da forma como estava e dentro do carro foram encontrados ali esse grande montante de tabletes de maconha, que totalizaram 494,5 kg da droga. É uma grande quantidade, né? E teve outra apreensão também. Sim, essa quantidade não é costumeira, a gente fica inclusive feliz por termos conseguido essa apreensão. E já algumas horas depois, a nossa equipe Rotam, lá no trevo de Perobal, nas imediações da cidade de Cruzeiro do Oeste, também da mesma forma, tentou realizar a abordagem de um veículo com placas de Florianópolis, O condutor não obedeceu a ordem, tentou-se evadir, colidiu com o barranco, o motorista conseguiu fugir, mas a passageira foi presa pelos policiais e foi entregue na delegacia de Umarama juntamente com a droga. Em torno de 50, 55 kg da droga, são 68 tabletes que foram apreendidos nesse veículo e o veículo também foi apreendido.